Aí Bagulho é doido, a verdade é não ir crua Esses dias eu tava andando aí pela rua E o verso é verdadeiro Chegou um coroa meio moreninho Me ajuda a procurar o dinheiro Aí pega a visão, mando na giga Perdi duzentos, se você achar eu te dou trinta Falei já é, dá pra dar um rolê com o Pelé Bagulho é muito doido, tipo guerreiro de fé Eu fui procurando, procurando, no mato olhando Cadê a porra do dinheiro? Menor, eu não tô achando Sabe por que eu mando na conduta? Não achou o dinheiro? Obrigado pela ajuda Aí eu fui comprar um cigarro Fiu pra dar um rolê e dar uns tragos Bagulho é muito doido, sem caô Eu tava fumando, velho Foi ele que me roubou O policial me enquadrou e encostou Bagulho é muito doido, perguntou pra mim o que você levou Sabe por que? Eu não tô à toa Ele falou, vou perguntar uma vez Cadê o dinheiro do coroa? Sabe por que? A verdade é lua e crua Ele chegou e falou, quantas passagens tu tem na rua? Eu falei, não sou ladrão, então pega a visão Vou te explicar o papo, que eu tô tranquilão Aí, eu não dou um estrago Eu não roubei o dinheiro dele Eu fui no bolso e peguei fogo e cigarro Aí bagulho é louco Eu tô tranquilão, ele falou, tu é maluco Pergulhei, veio logo o pescoção PÁ E fui catando o cavaco Bagulho é muito louco Eu chego aqui no improvisado Viu que o coroa tava chapadão Falou, mete o pé, adianta aí irmão Botou na viatura e meteu o pé Bagulho é muito doido, tipo guerreiro de fé Eu fui na sorveteria, tá de marrola Cheguei pra mulher, que é sorvete de cara ou bola Se liga no papo bolado Que eu chego flipando no improvisado Que eu chego passando recado bolgado Se liga parceiro com meus aliados Então, vem no sapatinho Eu tô no Felipe Gaspari Freestyle é pesado Aqui eu tô de verdade Valeu rapaziada, eu sou o Nego Drama Então tu pega a visão que eu não quero fama